Você viu que circulou por aí umas imagens da galera andando sobre vidros, caminhando sobre vidros, coaching, charlatanismo, coach tem que morrer... Você viu que circulou essas paradas aí? Então, eu vim aqui pra falar sobre andar sobre vidros, vim falar sobre coaching, vim falar sobre charlatanismo, e eu não sei se você vai gostar desse vídeo, mas eu tenho um combinado com você. Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso de cara aberta, peito aberto, que é o meu padrão. De novo, nem todo mundo vai gostar desse vídeo. Eu preciso dividir em três etapas esse vídeo, tá bom? Mas a primeira... Bem, Lejano, mas quem é você pra falar disso? Mas eu cheguei aqui, caí nesse vídeo. Primeiro, só me apresenta pra eu saber quem você é prazer. Eu sou o Jerônimo Temer, eu sou coach, especialista em produtividade e neurociência. Eu sou pós-graduado em neurociência e comportamento. Eu tenho dois livros escritos best-seller, ficaram mais de 30 semanas entre os mais vendidos do Brasil. Hoje eu moro nos Estados Unidos e tenho um instituto chamado IGT International Coaching, que existe ali no Brasil, nos Estados Unidos. Eu tenho aluno em mais de 34 países pelo mundo. Eu vim aqui dividir com você a verdade sobre todos esses assuntos. A primeira, andar sobre vidro. São três etapas, tá? Vamos pra primeira. Andar sobre vidros não é coaching. Eu acho que já passou da hora da gente achar que tudo que se grita, yeah, 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 wow, 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 tudo isso é coaching. Isso não é coaching. Ficar gritando não é coaching. Andar sobre vidro não é coaching. Andar sobre brasa não é coaching. Nada disso é coaching. Nada disso é coaching. Coaching é uma metodologia baseada principalmente em perguntas e respostas, que tem o propósito de ajudar uma pessoa, um empresário, uma empresa, a caminhar na direção daquilo que ela quer pra vida dela. Estabelecer clareza do que ela quer. Clareza. Definir o caminho. Ah, eu quero emagrecer, eu quero ser promovido, eu quero crescer na carreira. Estabelecer o caminho pra ela fazer isso. Ajudar ela a ter consistência na caminhada até ela conseguir o que ela quer. A gente usa ferramentas, algumas delas validadas cientificamente, outras tradicionais do mercado. Tem método pra isso. E basicamente uma sessão de coaching, fico eu e o meu cliente online ou presencialmente numa sessão um a um. É uma técnica. É uma conversa de uma hora de forma estruturada. Isso é coaching. É um desafio que eu faço pra você da imprensa. A gente precisa atacar o charlatanismo, mas precisa defender o que tem de bom. E chamar tudo o que parece motivacional de coaching. Subiu a montanha, é coaching. Passou sobre vidro, é coaching. Passou sobre brasa, é coaching. Fez, quebrou uma vara no pescoço, é coaching. Não. Isso não é coaching. Eu tô aqui disponível, se você quiser, pra quem quiser. Eu quero levar o coach elevado a sério a todos os cantos do Brasil. Assim como existe em vários lugares do mundo o coach elevado a sério. E existe muito no Brasil. Vamos falar da segunda etapa agora? E andar sobre vidro, andar sobre brasa, quebrar flecha no pescoço, Jerônimo? Isso. Se não é coach, é o quê? Então, isso é uma técnica incrível, se for bem aplicada. Como é na maioria, que me parece o caso, ninguém se feriu, ninguém se machucou. Se você aplicar de forma correta a técnica de andar sobre vidros, passar sobre brasas, o risco de lesão tende a zero. Se não zero, de se machucar. É uma metáfora do medo que a pessoa tem de passar sobre aquilo. Ela vai passar sobre aquilo, mas não vai se machucar. Não sei se você já viu a pessoa de óculos 3D, que ela acha que tá andando em cima de um prédio, numa madeira, e ela fica tão desesperada e cai. Já viu? É uma batalha na mente dela. Ela sabe que ela não tá ali. E, às vezes, é mais fácil a pessoa se machucar no exercício desse de óculos 3D, porque cai pro lado, do que andar sobre os vidros de uma forma bem feita. Então, a gente precisa entender que aquilo ali não é coaching. Mas aquilo também não é ruim se feito da forma tecnicamente correta, que me parece que foi o caso. Ou menos no relato de lesão. Ao contrário. E é muito comum as pessoas explodirem de resultado depois que passar por uma metáfora dessa. Porque ela enfrentou os medos dela. Cara, se eu passei sobre vidro, o que eu não posso fazer na vida? Essa é a lógica. Quando aplicada da forma certa. Agora vamos pra terceira etapa. Ah, Jerônimo, mas não existe por aí no mercado um monte de charlatão? Sim. Muitos. E esse é o que eu quero combater junto com você. Os meus alunos, os meus alunos formados por mim, que escolheram levar o coaching levado a sério, eles estão fazendo uma grande mudança na sociedade. Os meus alunos estão atendendo empresas, fazendo empresas performarem melhor, melhorando o ambiente corporativo, melhorando gestão de emoção dentro do ambiente corporativo, ajudando pessoas a emagrecer através do coaching, ajudando relacionamentos a melhorarem através do coaching, ajudando pessoas em processo de luta e vitória contra o câncer com o processo de coaching. Tem evidência robusta. Quem fala assim, ah, Jerônimo, duvido. Entra num site chamado PubMed, que é um dos sites mais sérios de pesquisa na área médica, bota lá coaching. Você vai ver que tem mais de 30 mil pesquisas sobre coaching. E com excelente, e praticamente todas elas com excelentes resultados. Adesão a tratamento, adesão a... O cara que tem um problema crônico nos rins, renal, a pressão arterial adere mais ao tratamento, menos uso de remédios para determinadas atividades quando é aplicado o coaching em tratamento, em parceria com outro profissional. Tem muita evidência, mas muita evidência. Então, o que eu queria que você soubesse nesse vídeo, que sim, temos charlatanismo no Brasil. Sim. Sim, existe o coach levado a sério, que muitos dos meus alunos escolheram praticar, e a gente é a cara do coach levado a sério. E três, parou. Chegou a hora da gente parar de achar que tudo que se grita, que se desafia, é coach. Não é. Não é. Isso é um desfavor que se faz à sociedade. Tem muito profissional bom, que vive disso, que sustenta a sua família, que paga imposto, que faz diferença na vida das pessoas sendo coach. E é muito ruim esse cara acordar de manhã e ver uma matéria lá. Ah, mais um coach que faz não sei o quê. E o cara fala, pô, mas isso nem é coach, bicho. Então, chegou a hora da gente ir para o próximo passo nisso. Eu queria dizer que eu estou aqui. Eu não vou descansar enquanto a gente não tirar o charlatanismo do mercado, enquanto a sociedade não entender os poderes que o coaching levado a sério tem. Coach levado a sério transforma, coach levado a sério gera resultados. O charlatanismo tem que ser tirado do mercado. Conta comigo nessa jornada. Se você é coach, se você deseja ser coach, se você é repórter que quer aprender mais, entender mais sobre de verdade o que é isso, conta comigo na jornada. Tá bom? Eu tenho um grupo de alunos obstinados por levar o coach levado a sério a cada canto do Brasil e do mundo, que eu tenho alunos em mais de 34 países nesse momento. Esse é o coach que a gente quer que a sociedade conheça. Esse é o coach que vai fazer gerar resultado. Esse é o coach que eu já trabalhei até com pessoas em situação de rua para ajudar as pessoas a saírem da situação de rua. Esse é o coach que eu e meus alunos vamos levar para o mundo afora. Um abraço, que a gente leve o coach a todos os cantos do mundo, que a gente pare de chamar o que não é coach de coaching e que a gente tire o charlatanismo do mercado. Um abraço para você, conta comigo, a minha cara vai estar sempre aqui. Prazer, Jerônimo Temer.